Bem amigo da TVZ Futuro, chegamos nas penalidades aqui na Copa Barrão 2024, torneio em homenagem para o nosso amigo Barrão, ele que veio lá do Rio de Janeiro e tá sendo homenageado com um torneio aqui na arena. Bale de Munique 1, Real Matismo também 1, agora vai ser decidido nas penalidades. Ali a fera, Pierre na bola contra o goleirão Buzú. Ali a fera, Pierre de número 24, ajeitando o gramado. Ali o goleirão Buzú debaixo do gol, é cobrança de pênalti aqui na arena. Amanhã tem mais, o perdedor de hoje joga amanhã contra o time do Cuiapá. Já tá autorizado o Pierre, me bate, bateu pra fora, pra fora, pra fora. Pierre bate pra longe do gol do goleirão Buzú. Vai agradecer ali a Polinésia Alemã que vem chegando. Ali a fera, Polinésia Alemã. Vai acompanhar de perto ali as penalidades aqui na Copa Barrão. Já tá autorizado ali, bateu, bateu, bateu pra fora. Aqui é quem fizer perde. E a arena repetidora, o maior palco do futebol mundial. Agora a fera, Neblina. Goleiro do time do Real Matismo. Debaixo do gol, goleirão Buzú. Goleiro do baile de Munique. Já tá autorizado o Neblina. Correu e batida, defende o goleirão Buzú. Goleirão Buzú faz bela defesa. O jogo continua 0x0. Léo Luca, Emanuel Paiva. Fábio Camargo. Também a Guba Nova. Agora o camisa número 10, a fera Juninho. Já tá autorizado o bateu. Bateu com categoria. Bate no centro do gol do goleirão Neblina. 1x0 para o time do Bali de Munique. Errou. Agora a fera, Matheus Cabeção. Ele que tem a cabeça maior que o corpo. Já tá autorizado. Bateu os cabeçãos. Camisa número 20. Correu, bateu. Dá. Fim de um goleirão Buzú. Agora é o seguinte. Se fizer, acaba. A fera deu na bola. Camisa número 18. Ali a fera deu. Ele contra o goleirão Neblina. É só fazer e correr para o abraço. Deó. Já tá autorizado. Deó. E de um goleirão Neblina. É uma cobrança pior que a outra aqui na arena. Agradecer você que tá perdendo o seu tempo aqui. É culpa desse jogão ao vivo. Ali a fera, Biu. Camisa número 10. Ele que compra e vende animais com baixa qualidade. É com Biu. Quer tomar um fumo? Fale com Biu. E cumpre um animal doente. Já tá autorizado o Biu. Tira a remela dos olhos. Camisa 10. E bateu no pneu. Perde ali a fera, Biu. Manda, manda pra longe. Eu acho que já acabou. Mas o árbitro falou que tá valendo. Então não tá valendo. Ali a fera, tô em Cacimiro. É só fazer e correr pro abraço. Já tá autorizado o camisa número 5. Tô em Cacimiro. Vem batida. Gol. Gol do Bale de Munique. Vence. Vai pra grande final quinta-feira. Quinta-feira tem Bale de Munique. E o vencedor de amanhã. Amanhã, galera, tem um reumatismo. O time que perdeu hoje contra o time do Cú. Amanhã o time do Cú enfrenta o perdedor de hoje. Fim de jogo aqui na arena. Só agradecer essa rapaziada. Quem quiser acompanhar amanhã de novo. Amanhã tem outro clássico aqui na arena. Com a internet de baixa qualidade. Valeu, galera. Valeu, valeu. Amanhã tem mais TVC Futuro. O futuro é morte. Até nunca.